Zé Vitor, lança um beat pra mim Zé Vitor no beat Eu vou ganhar dinheiro, isso é um fato Eu tô batendo onda mais do que é punk Não preciso de pó branco no meu prato Só rebara pra mim, tipo dança punk Não, nada, quando eles me vem passar Eu sou foda, trap star Não, nada, doida pra mim, vem passar Ela é foda, quem está? Eu sou foda, eu sou pau branco Viu pra caralho, congela, panco Sinto demais, olha meu sem bote Fumo uma borra, eu não fumo bote As arrugas, pois eles já tão no final Eu vou monetizar Auto-tune na voz, cê curte, critica Mas não baixa a moral Não, eu sou foda demais Eu faço isso aqui fácil Meu flow é muito volar De mim assim, eu sou muito sagaz Eu sou foda, o seu foda, cê curte, critica E eu sou foda, eu sou foda, com a violação É foda, eu sou foda, que eu sou foda Eu sou foda, sou foda, eu sou foda, eu sou foda, eu sou uh Mas agora meu simbate, só fumo, bora, não fumo, bati Aça roa, o gol, voz, eles já tão no final Eu vou monetizar, auto-tune na voz Cê curte, critica, mas não baixa a moral Não, 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 yeah, ah, yeah, ah, ah Não, 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 não A CIDADE NO BRASIL